Olha isso, pessoal! Olha isso! E aí, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui a continuação do primeiro vídeo que eu trouxe do Jaybreak esse minigame aqui do Roblox de fuga na prisão, ou você pode ser um policial também e eu consegui no final do vídeo fugir de novo, ainda peguei umas arminhas aqui, ó. Olha que legal! Eu consigo abrir essa porta? Consigo, inclusive eu consigo abrir essa porta. Tem mais arma aqui, ó lá. Eu acho que é a mesma, onde é que eu tô aqui já, dois. Bom, vamos pra esse lugar aqui. Esse vídeo aqui, vamos tentar lá resgatar alguns prisioneiros. Bom, aqui só sai pra parte de cima, não tem mais nada. Tem mais uma portinha aqui que é a outra parte de fora, mas aqui tem mais uns galpões, ó. Lembrando, né, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante e quem quiser jogar, o link está na descrição, galera. Bom, vamos lá. Eu não sei como é que foi o feedback no primeiro vídeo, né, porque isso aqui é a continuação e eu tô gravando logo em sequência porque eu não sei se eu vou conseguir fudir e acharmos assim tão cedo jogando, beleza? Então, ó, tem um galpão aqui. Esse galpão também é suspeito. Galpão não, esse container tá aberto. Então, deve ter alguma coisa aqui. Só que não tem nada. Meu carro tá personalizado, né, que eu comprei uma caixa lá e saiu isso. Opa, aí teve o carona. Eu tô cismado aqui, esses containers deve ter alguma coisa, cara. Deve ter alguma coisa por aqui, galera. Mas eu acho que é só enganação. Não tem nada aqui, não. Rapaz. Tem algum policial por aqui, hein. Aqui tem outra saída aqui. Ó. Ganhei 50 de dinheiro. Por quê? Será que é porque eu consegui vir? Aita! Do nada apareceu um cara aqui. Meu Deus, que susto que eu tomei, rapaz. Cara, tem uma linha do trem aqui. Será que eu sigo? Não, vou tentar explorar mais a cidade aqui, pessoal. Pra tentar... Abre aí, abre aí. Tentar roubar algum banco, agora que eu tenho arma, né. Seria muito da hora. Só que pra isso eu preciso achar um banco também. Ah, tem o carro de polícia ali. Ele vem atrás de mim ainda, quer valer. Ó, pior que não veio, não. Onde está o tal banco? Ah, deve ser isso aqui. Só que tem um policial aqui. Realmente, acho que ele é o banco. Cara, eu vou tentar fazer o seguinte. Sai de perto de mim, policial. Só quero soltar o banco. Vem pra cá, vem pra cá. Fica preso aí. Nossa, o cara tá atrás de mim. É um frenético mesmo aqui, galera. Ai, caramba. Que susto ali embaixo. Ainda vai fazer um esquema louco aqui, ó. Não dá. Opa, então só engana aí, ó. Cai, amigo. Caraca. Fugindo de carro da polícia. Meu Deus, que insano. Olha, eu vou tentar seguir o caminho aqui, então, ó. Aqui é a garagem que eu já vi, modifiquei meu carro. Será que tem mais alguma outra cidade pra cá, rapaz? Ó, o cara parou de me seguir. Mas eu tô... Eu tô... Ah, não. Aqui é... Ali é a prisão. Opa. Ali é a prisão, né? Mas será que tem uma outra região, galera? Que eu não vim. Então vamos pra cá, ó. Vamos lá primeiro. Beleza. O policial... Tá vindo atrás de mim ainda, cara. Tem dois ainda. Ferrou demais. Complicou muito. Ai, meu Deus. Tem três policiais agora. Meu Deus. Sai. Tem ponto de gasolina aqui. Ah. Corre, 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 corre. Caraca. Corre, 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 corre. Nossa, eu queria tentar esconder deles. Bom, eu tô armado, galera. Se eles vierem... Se eles vierem... Se eles vierem... Matei. Mentira que eu não matei. Matei. Vem cá, vem cá. Caramba, galera. Que tenso. Ah, eu vou morrer. Me prendeu. Me prendeu. Não. Caraca. Não, cara. Meu Deus do céu. Poxa, eu tava planejando resgatar meus amigos aqui. Mas foi interessante, gente. Fugiu de carro da polícia. Ali foi interessante demais. Os caras vieram atrás de mim. Frenéticos. E, bom, tentar fugir aqui de novo, galera. Tentar fugir aqui de novo. Porque é bem interessante mesmo. Na verdade, é. Vou fazer isso mesmo. Eu vou tentar fugir aqui mais uma vez. Não é difícil. Vocês viram lá como é que é no vídeo passado. E vou ensinar pra vocês de novo. Eu acho que foi assim que eu fiz, né. Não sei se que lá tava com algum problema. Meu braço tá com defeito agora. Ele tá correndo com o braço tudo reto agora. Oxi. Pelo menos tá aberto aqui agora, ó. Então, menos mal. Ó, a cafeteria tá ali. Vamos sair rápido aqui, amigos. Ó, me sigam, me sigam, me sigam. Pelo menos não tem mais nada, né. Vocês viram aquela hora. Ó, o cara ali batendo. Boa, abriu, abriu, abriu. Abriu. Não, fechou de novo. Ele tinha que ter ido mais rápido ali, ó. Bate aí, bate aí, bate aí. Isso aí, bate aí, amigo. Bate, bate, bate. Isso, tem que bater mais aí pra abrir. Aí, abriu. Corre, corre, corre. Clica aí do bem, tá com o nome azul. Ó, beleza. Aí, tem os policiais ali, ó. Ah, meu Deus. Soou o alarme. Corre, 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 corre. Vai, fica em pé. Beleza, fugimos de novo, galera. Fugimos de novo. Agora, eu vou tentar entrar nesse túnel aqui. Eu não sei onde ele dá. E ele em cima é o final. Não tem nada. Bom, vamos lá então, amigos. Vamos tentar aqui entrar no túnel. Entra no carro aí. Boa. Não sei se dá pra entrar mais. Eu vou pelo túnel aqui. Vamos ver o que tem pra esse lado aqui. Olha que bacana o barulho do carro no túnel, velho. Ah, ele sai no outro lado da cidade. Uuuh, aqui é a cidade que eu vim, ó. Mas aqui eu não sei se tem arma, essas coisas. Tá vendo? Tem muita coisa aqui, mas eu não sei onde vai ter arma aqui dentro. Eu acho que, inclusive, aqui não tem arma pra esse lado aqui. Mas tem um carrinho parado aqui. Ah, meu Deus. O polícia ali. Nossa, não viu a gente, não? Bom, então vamos tentar lá de novo. Ó, aqui tá meio suspeito. Mas acho que não vai ter arma também, galera. Então vai ter que ir lá pela outra cidade lá. Que é pra cá, ó. Ok. Ali é a cidade, ali mesmo. Beleza. Ó, o Drift King aqui, ó. Eita. Bom, vou tentar achar de novo lá o local. Que eu encontrei armas. Aí o Brody aí que tá comigo vai pegar arma também. Show demais. Show demais. Tem uma cachoeira pra lá, ó. E tem uns helicópteros aqui loucos. Se eu quiser, posso pintar meu carro de novo ali. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou tentar ir lá onde eu fui. Inclusive, eu nem lembro onde que é. É pra cá. Aqui, ó. É aqui, aqui, aqui. Achei, 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 achei. Vamos lá. Boa. Eita. Beleza. Vamos lá, brother. Não me mata, não. Eu te trouxe até aqui. Por favor. Vamos ser amigos. Olha isso. Ele me atirou. Sério mesmo? Espero que não, hein. Espero que não, hein. Ai, passou um carro de polícia aqui. Cara, acho que o melhor jeito é eu ir a pé. Não tem como eu sair daqui a pé. Ai, o policial tá ali, galera. Ferrou. Consigo entrar aqui, ó. Fecha rápido o porta. O que que tem aqui? Nada. Meu Deus. Eu tô com medo. Eu preciso escapar. Ai, que tem o policial ali? Tem não, tem não, tem não. Erro, é, é. Engano meu. Bom. Aqui, ó. Vou pegar esse carro aqui, então. Eu tô muito curioso. Eu queria muito saber o que tinha aqui na linha do trem. Vamos lá, então. Não tem nada. Só sai desse lado aqui. Oh, mas essa... Oh. Oh, carro diferente. Peraí. É um carro diferente esse aqui. Eu vou roubar outro carro lá. Esse aqui é silencioso. Peraí, sai daí, policial. Isso, boa, boa, boa. Vai pra lá, boa. Eu tinha achado uma coisa aqui, galera. Eu acho que era a agência do banco. Tá ali, inclusive, ó. Ah, meu Deus. Se esse helicóptero tiver de bobeira, eu vou roubar ele. Tá de bobeira. Não. Olha só. Olha só. Sobe. Não sei. Ah, ali aparecem os botões, né? É o E. Boa. Roubei o helicóptero, cara. E aqui é o banco mesmo, galera. Caraca. Cara, eu quero muito o que você desse ele, ó. O policial morreu. Então, peraí. Se o policial morreu... É nossa chance, né? Tá fechado? Ah, meu Deus. Tá fechado o banco, galera. Tão bom que eu tenho que ficar pra uma próxima. Entra aqui, entra aqui. Vai rápido. Vamos tentar ir lá resgatar nossos brothers. Na prisão. Onde é que fica a prisão? Pra lá, ó. Beleza. Tem uma outra área da polícia ali. O mapa é muito grande. Deixa eu fechar isso aqui. Cara, esse mini game é muito da hora, galera. Sério, é muito da hora. Se vocês gostam de Prison Life, vocês vão gostar muito desse aqui. Ó, aqui é a prisão, né? Eu vou tentar descer ali com o helicóptero. Vou ver se o pessoal quer tentar subir... Entrar aqui, galera. Amigos. A chance de vocês fugirem agora, hein? Cheguei, cheguei, galera. Pessoal, vem cá. Gente, eu sou... Eu sou... Ai, meu Deus. Ai, ai. Sai! O cara tentou... Uh, peraí. Ah, não. Metendo bala em meia, eu vou sair daqui de perto. Tem helicóptero aqui. Baixa nele. Não dá, não dá. Bom, então o banco, pessoal, vai ter que ficar pra uma próxima, porque... Não tô conseguindo. O banco tava fechado lá, vocês viram? E pra essa região aqui, não tem mais nada demais, olha lá. Uau, tem uma casinha ali, ó. O que será que tem nessa casinha aqui abandonada? Tá ficando de noite agora. Acho que nem é uma casa aqui, não é só um... É um... É uma fogueira, sei lá. Um negócio... Pegou fogo aqui. Caraca, o que que é isso aqui? É, tipo, um carvão... Ai, meu Deus. Mais um policial. Foge. Foge, 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 foge. Caraca. Fugiu de helicóptero agora. De helicóptero de carro nesse vídeo, galera. Meu Deus. Deixem o like por isso, hein, caso tenham gostado. Eu sei que eu sou noob e tudo mais, mas não tem problema, não. O objetivo aqui é mostrar ninguém pra vocês. E olha só, de noite, escurão. Se o banco tava fechado de dia, o banco é esse prédiozão aqui, ó. Certo? Hum, errado. Não, é aqui mesmo. Não, tem que aparecer... Tem que aparecer escrito Bank. Ué, gente. Cadê o banco? Tem um L ponto aqui. Aqui o banco. O banco é aqui, ó. Ele tá fechado ainda? Não, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Vamos lá soltar o banco. Como é que faz? Nem é aqui, não, ó. Peraí, amigo. Como é que eu solto o banco, cara? Eu tenho que tentar pegar o cartão do... Do coisa? Ai, meu Deus. Roubaram o helicóptero! Ah! Ladrão aqueles, né? Bem otário. É, galera. Eu não sei. Esse negócio aparece em verde aqui, mas eles não abrem pra gente. Olha que buga. É engraçado isso. Era pra estar funcionando aqui, não era? Aqui não tá vermelho. É estranho. A gente já escapou, já. A gente só queria saber como é que abre aqui, cara. Mas... Não deu, galera. Então é isso. Chegou um policial ali. Às vezes eu tô tentando matar ele, eu consigo pegar o cartão. Vamos ver se ele vai sair do carro. Vai sair do carro. Então pega ele. Boa! Peguei o cartão. Peguei o cartão. Peguei o cartão. Será que eu consigo abrir agora? Consegui! Consegui! Ganhei a conquista. Eu assaltei o banco. Caraca! Olha isso, pessoal. Olha isso. Não, amigo. Não encostei, não. Cara, que incrível isso aqui, galera. Caraca, que incrível. Eu tenho o cartão. Não, quero deixar o dinamite ali. Cuidado aí, amigo. Sai daí, sai daí. Você vai morrer. Caraca, galera. Nossa, que legal, cara. Que isso? Que coisa incrível. Levanta. Não rouba tudo, não. Eu quero um pouco. Caraca! Não! Eu tenho mais cartão. Eu quero entrar lá. Olha, eu consegui? Não, eu não consegui. Eu quero tentar roubar mais. Ué, eu caí da escada. Bom, eu consigo roubar mais. Eu sou mercenário mesmo, galera. Eu quero mais dinheiro. Olha, levanta. Boa. Tentou pegar mais. É, acho que o máximo era isso aqui mesmo. Era mil. Só que chegou policial, né? Agora complicou. Eu devia ter fugido daquela hora. Quando deu tempo. Mas eu sou garancioso, não deu. Acho que se encostar aqui... Ó, tenta vir por aqui, amigo. Eu tenho um cartão, ó. Tenta fugir por aqui. Boa. Fugi pelo fundo. Boa, galera. Caraca, moleque. Ai, meu Deus. Dei um tiro sem querer aqui. Caraca, consegui, rapá. Mas eu fugi do banco. Por que eu não consegui completar? Ah, eu tinha que fazer alguma outra coisa? Fugir de carro? Essas coisas assim? Cara, não sei. Mas eu tô com medo porque eu acho que tem policial aqui perto. Mas eu vou tentar ali, galera. Eu vou ter que tentar. Ai, meu Deus. É por aqui, né? Isso. Aqui eu saí pelo fundo do banco. Será que eu tenho que sair pela... Pela frente do banco? Acho que o carro tá parado ali só. Vamos ver. Talvez eu tenha que sair por aqui. Bom. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Ficar a sirena aqui, ó. Afinso que a gente é policial. É verdade. Tem aqui uma área policial, ó. Pra onde que ela fica agora? Se esse negócio sai da minha frente? Da minha tela aqui? Ali em cima. Eu ia agradecer muito porque eu tenho um cartão. Será que esse cartão que eu peguei do policial eu consigo, tipo, entrar aqui na base deles também? Cara, sai disso aqui, tela. Bom, acho que eu consigo, galera. Boa, consigo sim. E tem mais arma aqui. Caraca! Ah, é com Robux também. Tem roupa de policial. Tudo com Robux, eu acho. Ou não. Não sei. Pelo menos essa M4 ali, ela é. É, pessoal. Tipo, bugou aqui. Eu não consigo. Tem mais saída aqui com o helicóptero. Ó. Ganhei mais 50 de cash. Que ficou de dia, né? Infelizmente, eu não consigo tirar essa tela. Infelizmente. Mas é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, não se esqueça do like. Eu não posso dirigir esse veículo. Clique, segure, hijack. Ah, aqui, ó. Tá, tentando segurar aqui, ó. Clique and hold to... Cliquei. Tô segurando. Não sei se parece alguma tela, mas tá bugado ali. Mas enfim, galera. Um abraço pra vocês. Espero que tenham gostado. E até mais. Falou! Falou!